Caião, fui esposa de um pastor-presidente da Assembleia de Deus Tocantins. Fiz algo horrível. Traí meu esposo por dois anos com o diácono da nossa igreja. Bem certo que meu esposo já não fazia sexo comigo ou me tratava como uma mulher. Bem o quê? Bem certo. Ela não tinha ele, não era mais marido dela. E aí, durante esse gap, ela se envolveu com o diácono da igreja. O fato é que eu transei com esse diácono de todas as formas possíveis na minha própria cama. Eu sei, fui uma vadia mal amada. Então meu esposo descobriu, aí começou minha caminhada no corredor da solidão. Ele falsificou minhas assinaturas, tomou a casa, guarda dos filhos, carros, amigos. Amigos, eu vivo isolado. Ninguém, nem o diácono ficou comigo. Ele ainda é membro do meu ex. Claro, né? É, eu vivo isolado. É igualzinha a história aqui de João VIII. É. Que a mulher estava lá na cama, foi flagrada, foi levada nua, com esperma na genitália, mas o homem saiu pela porta dos fundos, na confraria religiosa, segurou o diácono, mas levou a mulher para a praça pública, idêntico a João VIII. Vivo de favor, meus filhos nem me olham. Amigas me chamam de vagabunda, e tem medo de eu tomar os seus maridos. Não sei o que fazer da minha vida, cara. Me ajuda. Olha aqui para mim, minha amiga. Você está aqui. Está aqui. Só que, apesar de você estar todinha nessa história aqui, e o texto de João VIII, não quer saber com quem que a mulher estava, quantas vezes estava, se era na cama dela, se era na cama do outro, se era na do vizinho, se era embaixo da janela. Ninguém está afim de saber. Fato simples é um só. Está aí você e todo mundo com as pedras que eles jogaram já, de natureza virtual, jogaram com palavras, jogaram com comentários, jogaram com atitudes, jogaram de todos os modos, em cima de você. Agora, você só tem uma coisa a decidir. é se você fica aí, sob esse monturo, ou se você hoje, agora, aí onde você está, nesse instante, ouve o Senhor Jesus dizer, olha mulher, sabe aqueles teus acusadores? eles só fizeram isso tudo em ti, porque em momento nenhum, tu olhaste, para a solidariedade da minha graça, para te levantar. foi porque o teu pecado, te achou, que tu te entregaste, a essas pedras, sem que nenhuma graça, te alcançasse. Mas eu, hoje estou aqui, para chamar a ti, e dizer, olha para mim, tu pecaste. Agora, não enchas o teu coração, de ódio, nem de revolta, nem de amargura, porque o teu pecado, seja idêntico, ao daquele que contigo pecava, ou porque o teu marido, seja, o ente humano, desprezível, que tu achas que ele seja, ou porque esse sistema, todo, é tão maldito, quanto aquilo, que apedreja, e que acusa. Deixa tudo isso de lado, e olha para mim. É longa a sua jornada, é muito longa a sua jornada. Longa é a jornada. Muito longa. você vai ter que ter a vontade férrea, de andar olhando para Jesus, todo o seu coração, você vai ter que se tornar, de fato, uma mulher de Jesus, você vai ter que se casar com o Evangelho, meu filho, sem estar da alhaço pentecostal, sem chegar aí com gritarias, que eles todos fazem tanta gritaria, tanta histeria, que eles já sabem, que tudo é carnalidade mesmo. Não. Você vai encarnar o Evangelho, vai se casar com Jesus. Nada de ficar falando, nos que não falam com você, no que você perdeu, pare tudo, pare com essa história. Você tem que se converter agora. Você tem que nascer de novo. Você tem que provar o Evangelho para você, não por causa dos filhos, nem para recuperar a reputação, nem a honra, nem nada. É para você que você tem que provar. Só interessa a você perdoar todo mundo que lhe ofendeu. não trate olho por olho, dente por dente, como você vem fazendo. Não fique reativa, como você está. Pare de ficar se justificando, e dizendo, mas eles também. Não, deixa para lá. E vivo o Evangelho. Sabe, pegue Mateus, Marcos, Lucas, João, vai lendo tudo, e vá obedecendo, vá obedecendo, vá obedecendo. Esqueça toda a sua pré-compreensão religiosa, nervosa, cheia de estar da alhaço e sem espiritualidade, sem vida com Deus. Aprenda a ser uma mulher com Jesus. E ande consistentemente. Se não existe para você a alternativa de se afastar daí por enquanto, encare tudo aí mesmo. Eu sei que talvez, se você não tivesse filhos, provavelmente você já tivesse se afastado desse lugar. Em alguns momentos, em algumas circunstâncias, se a hostilidade dos filhos é tão intensa assim, ainda, e se o ambiente é tão cheio de carrascos, verdugos e algozes, como é este aí seu ainda, às vezes a sabedoria manda deixar, não sem uma explicação, só dizendo, olha, eu não estou suportando o meu pecado, o olhar de vocês, nada disso. eu tenho consciência do que eu fiz e eu estou indo para um deserto durante um tempo, curar a minha alma. Talvez seja a coisa mais sensata a fazer nesse momento. sair desse ambiente e tratar de você num lugar em que você possa ser tratada, porque você está toda doente, minha filha. Ser pastor, mulher de pastor, numa estrutura de um campo, de uma denominação como essa, nesse estado volumoso, e aonde as expressões da denominação são marcadas por características que eu conheço muito bem, não é moleza, não. Não estou querendo diminuir nenhuma responsabilidade sua. Mas eu sei que teve um, uma angústia anterior muito grande na sua alma, até que chegou o dia do surto, da loucura, sem justificar você de nada. Isso é que você tem que entender. Você está perdoada, não é porque eu, ou quem quer, qualquer outra pessoa possa lhe justificar. Não há justificativa. Você está perdoada é porque Jesus levou a impossibilidade humana de você se justificar na cruz. Por isso é que ele transferiu isso para você. Você está perdoada porque ele foi castigado, porque ele levou a responsabilidade toda espiritual sobre ele. por isso é que ele pergunta hoje, cadê os teus acusadores? E se você tomar posse do evangelho, você vai poder dizer, moram aqui no Tocantins, isso, isso tudo, mas já não me afeta. Já não me afeta. porque eu sei que tu me perdoaste, eu sei que eu fiquei sozinha contigo, eu sei que essa desgraça foi a minha salvação, e eu sei que ela ainda vai redundar em graça para a minha vida, e eu sei que na perseverança, no evangelho, eu vou não apenas ganhar a minha alma, mas eu vou ainda ser vista como mãe pelos meus filhos, e como uma discípula, por quem quer que queira apreciar, e quem não apreciar, perdeu, porque eu vou seguir firme no meu caminho, e vai ser mais profundamente evangelho do que jamais antes. Mas é longo, é perseverante, é solitário esse caminho. se você achar que é sábio, e que é possível, sair daí por um tempo, para respirar em algum lugar, talvez seja saudável para a sua alma, para as suas emoções, para o refazimento da sua constituição emocional, e para o aprofundamento do evangelho na sua vida. Quando isso acontecer, aí apesar de tudo, vai ter uma mulher perdoada perdoada, que não foge de discernir a realidade que existe à volta dela, mas que já não é mais vítima de nada, porque já está justificada, perdoada e em pé. Não para ser cínica, e não para cobrar de ninguém perdões, nem coisa alguma, mas para viver segundo Deus. Para perdoar, e não para exigir perdão. Para ser misericordiosa, e não para ser vítima, que não se enxerga. Me entenda em nome de Jesus, e bote isso em prática, porque eu sei que, por esse exercício, e por essa caminhada, daqui a um tempo, você vai olhar para trás, e vai ver que, não sem que tenha sido difícil, mas você vai ver, que foi andando e chorando, enquanto semeou as sementes do evangelho, e voltou com júbilo, trazendo os seus feixes. Creia nisto, e comece isso já, dentro de você. Tá bom, querida? Fique aqui na Vem Ver, leia meu site, mas se entupa de evangelho, porque é isso que vai pavimentar o caminho, da paz, sob os seus pés. E aí, amigo Braulio?